paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te guarde e tudo, tudo de bom na tua vida aconteça em nome do Pai, em nome do Filho em nome do Divino Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus esteja contigo hoje e sempre, amém que bom estar com você, que bom conversar com você em nome do Senhor Jesus Cristo, que maravilha poder estar com você seja bendito, seja iluminado, seja abençoado porque esta é a vontade de Deus Ele diz na sua palavra eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância então o objetivo de Jesus vir a este mundo é te dar vida e não tirar a tua vida o objetivo de Jesus Cristo vir a este mundo é para que você tenha a vida e a vida com abundância em nome do Pai, em nome do Filho em nome do Divino Espírito Santo de Deus eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo que o Deus Eterno Todo-Poderoso esteja com você amém, amém, amém deixa eu colocar aqui no ponto eu quero ler, começar lendo o texto da Bíblia que nos fala sobre ser forte e corajoso a Bíblia diz seja forte e corajoso vamos ler aqui, bora? vamos deixa eu colocar aqui ok abram as suas Bíblias em Josué capítulo 1 Josué livro de Josué capítulo 1 Josué vou até colocar aqui nos comentários Josué capítulo 1 6 nunca se esqueça disso, tá? você precisa disso para ser feliz como na vida tudo é uma mistura nada é uma coisa só preste atenção tudo na vida é uma mistura nada é uma coisa só, tá? então precisamos urgente de algumas atitudes se a nossa vitória dependesse somente de Deus então, meu amigo a gente ia colocar para arrasar, né? porque Deus é Deus, né? Deus é Deus mas a nossa vitória não depende só de Deus é uma mistura é uma mistureba a nossa vitória depende de Deus e depende de nós também eu sei que às vezes nós não confiamos mais em nós porque já fracassamos muitas vezes mas tem que ter a sua participação esta é uma lei né? uma lei de Deus participar do seu milagre todos os milagres da Bíblia todos os milagres da Bíblia tem tem a mão do homem no meio alguma coisa desde aquele cego que Deus mandou ele se lavar né? Deus não lavou Jesus não lavou o cego Jesus mandou né? ele se lavar então aquela mulher do fluxo de sangue né? que correu atrás de Jesus então ou você participa do seu milagre porque geralmente o que nós queremos é o seguinte Deus faz um milagre em mim e pronto sim Deus faz porque ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente será mas o que é interessante é que você tem que participar desse milagre nem que seja com 1% é uma lei 1% pastor Jóio sim meio por cento meio de menos de meio ou seja vai ter que participar é uma lei nem que seja levando o enfermo por cima do teto e colocando diante de Jesus Cristo e para nós participarmos do nosso milagre cor re re cor re re corretamente nós temos que tomar algumas ações que a Bíblia ela é maravilhosa a Bíblia é maravilhosa a Bíblia é maravilhosa a Bíblia é maravilhosa e muito mais a Bíblia é maravilhosa porque ela é maravilhosa a Bíblia é maravilhosa e muito mais ela é uma ferramenta que você pode usar para o bem e para o mal você pode usar a Bíblia para o mal o diabo não usou para o mal o diabo diz pula daí está escrito então a Bíblia pode ser usada para o bem e para o mal mas nós vamos usar para o bem e a ferramenta está aqui no livro de Josué está na bíblia se está na bíblia eu acredito se não está não acredito está na bíblia quero saber está na Bíblia tudo está na Bíblia tudo tudo está nas bribas vamos lá, Josué capítulo 1 Josué capítulo 1 versículo 6 diz assim, seja forte e corajoso porque você conduzirá a este povo para herdar a terra que eu prometi sobre juramento aos seus pais que lhe dariam então como é que Deus ele precisa que Josué tenha coragem para fazer uma promessa que ele, Deus, fez para o seu povo se cumprir então o que ele quer dizer é o seguinte, você terá bênção se você for forte e corajoso a coragem é algo que você tem que ter para fazer qualquer coisa na vida até para ter filho você tem que ter coragem já vi mulheres serem derrotadas na vida porque não tinha coragem de ter filho passou a vida toda sem ter filho aí veio a boiazinha a boia teve o filho com o veinho pronto ganhou o veio ganhou o veio então ou você tem coragem não é coragem de fazer coisa errada não é coragem de fazer o que é certo o que eu devo ser vem aí como ser príncipe está na bíblia que você pode ser príncipe está na bríba está na bíblia está na bíblia aqui ou você tem coragem de enfrentar o leão ou você não é príncipe nunca assim como ser príncipe como ser príncipe Jó Wilson de Assis você coloca tudo o que você quiser saber como ser príncipe despertar uma nova vida aqui duas mil e oitocentos pessoas está vendo como ser príncipe como ser príncipe despertar uma nova vida como ser príncipe despertar uma nova vida aí tem de uma hora como ser príncipe de uma hora e meia como ser príncipe foi uma campanha foi uma campanha sete passos para ser príncipe olha só sete passos para ser príncipe que legal são atitudes que você tem que ter para conseguir o principado do jeito que um anjo ou um demônio pode conseguir ser príncipe você também pode ser e uma uma destas partes é ser corajoso não para brigar para engar para fazer coisas erradas não mas a coragem para fazer a coisa certa às vezes precisamos mais coragem para dizer a verdade do que para dizer a mentira coragem você tem que ter coragem na vida coragem também não é fazer loucura não é ser idiota coragem é você ter aquela certeza e enfrentar o leão ou você enfrenta acreditando no pai no filho no espírito santo ou você não enfrenta é preciso ser coragem eu quero eu quero convidar você que está me assistindo agora para assistir como ser príncipe Jairus de Assis às vezes nós queremos ser príncipe mas assim uma coisa meia doida eu quero ser pimpi eu quero ser pimpi eu quero ser pimpi 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 eu quero ser pimpi um cheiro em tu e o Marlon olha a sua moeda aqui eu quero ser pimpi eu quero ser pimpi eu quero ser pimpi eu quero ser pimpi e a ver não é merda nenhuma por quê? por causa de Deus? não, não é por causa de Deus não é por causa que a gente não toma as atitudes de príncipe olha aqui Malon Rarn é o alemão Matute do Sinta é eu he 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 mas o senhor o senhor não falou que é judebo? os dois é ó meu povo judeu Deus abençoe todos Jerusalém a cidade do rei bendito em nome de Jesus e também o nosso povo alemão que é maravilhoso também foram casados né? é é o alemão você quer comer moeda alemão? é porquê? ó Marlon tá aqui Marlon oi? oi? oi 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 novecentos e trinta e oito período que a Alemanha teve a maior prosperidade do mundo eu 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 fiquei com pena de furar essa moeda que pega pegou que pega pegou Deus abençoe Marlon tô com saudade Marlon passei a semana todinha não falei nem com você não foi homem? aqui ó Arran oh minhas Alemanha eita Deus abençoe tá aqui aqui tá aqui então é o seguinte ou você tem coragem de fazer as coisas ou você nunca vai ser príncipe coisíssima nenhuma nunca ou você tem coragem de fazer um curso ou você tem coragem de romper o sistema ou você tem coragem ou você se lasca os medrosos eles são dominados você pode ver qualquer nação medrosa é dominada pelas outras nações aquelas nações mais mais brabas mesmo que elas estejam erradas mas elas dominam sobre as outras bebe bebe entendeu como é a coisa? é então em breve o Senhor vai estar por aqui em nome de Jesus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ou você tem coragem ou não tem que Deus nos dê coragem se a gente não tiver coragem todo mundo tem medo quem tem orelha tem medo quem tem orelha tem medo quem tem orelha tem medo não é outra coisa não é nariz é quem tem tem medo né mas a coragem não é propriedade daquelas pessoas que não tem medo quem tem coragem também tem medo mas quem tem coragem enfrenta um leão por isso que entre alguns povos se fazia a iniciação da criança hoje as crianças são muito tchutchuca porque a gente tem muito abestalhado com elas mas por exemplo em Esparta a criança tem que matar um lobo para ser para ser homem ele só era homem depois que ele matasse um lobo e você já teve na frente de um cachorro brabo imagina um lobo né é em Esparta né então tem uma iniciação os índios Amorés qual era o nome dos índios lá do Rio de Janeiro a iniciação dos caras lá era matar um tubarão na porrada trazer o tubarão e matar dentro da água viu tem que nadar com o tubarão e matar o tubarão na porrada depois que ele matasse tubarão o tubarão é calma rapaz calma ele matava o tubarão e pegava o tubarão pelo zói que o tubarão você fura o oi dele né aí ele fica doido puxa tubarão botava na terra arrancava os dentes dele qual é o nome desses índios é os Amorés não caitéis não é os índios lá do Rio de Janeiro que eram os índios de dois metros de altura os portugueses não puderam com ele só mataram esses índios com mataram com varíola né mataram com sarampo é os caras eram muito bons aí disseram já que a gente não pode com esses caras a gente vai matar eles no sarampo aí meteram roupa de sarampo nele eles morreram né mas eram índios muito bravos eram ignorantes também era mas pro cara matar um cara daquele meu amigo é eles corriam de lado da ganzela e pulavam em cima da ganzela e derrubavam com chifre eles não tinham medo de homem não o cara pulava na frente dele com revólver ele tomava o revólver e metia na boca do cabo e até atirava é como eles não sabiam atirar eles enfiavam o revólver na boca do cabo até entrar né como é o nome dos índios lá do é os índios amoreis não é os filhos da mãe os filhos do pai como é o nome quem que é do Rio de Janeiro aí vai me lembrar eram os índios caitéis tem até um lugar lá que tem o nome desse índio é tem uma cidade com o nome desses índios né é os índios goitacazes goitacá é o goitacá era fo ed fo ed nápso os índios goitacazes goitacazes eram os fodões eram os caras meu amigo que que todo mundo tinha medo desses caras eles nadavam bem nadavam de cabeça pra baixo nadavam de cabeça pra cima e quando o cara disseram eu sou homem eu sou homem eu sou um goitacazezinho aí o goitacaz vai dizer já matou o seu tubarão cadê o colado de tubarão onde é que tá o tubarão tá lá no mar vai pegar aí o cabo pula dentro do mar tubarão vem mordeu olha o meu dedinho balançando o tubarão o tubarão vou comer agora quando o tubarão vinha ele ele avançava no tubarão ele matava o tubarão na dentada aí puxava o tubarão pra fora arrancava os dentes dele pra fazer um colar agora sou homem seu seu doutor sou homem aí o o chefe da tribo você agora você é homem agora imagina você enfrentar um cara desse na tapa português não enfrentava não era ele não tinha medo não ele tinha medo mas ele enfrentava né é e os portugueses só venceram esses índios com varíola tu pensa que tem alguma coisa nova sobre essa terra não a briba é quem diz que tudo já aconteceu tudo que acontece hoje já aconteceu ontem então eles viram rapaz esses índios são fodões o nome certo é esse mesmo fodões dois metros de altura o português com um metro e quarenta um metro e cinquenta o holandês ainda ia para um metro e noventa os caras matam tubarão na porrada velho tá entendendo cara grande fortão narizão era um índio bonito as índio cada índio era mais bravo do que eles aí rapaz não dá para reclamar esses índios chamados goitacazes então vamos meter varíola na proposta dele tem alguém doente lá em Portugal tem rapaz essa mulher passou duas semanas doente de varíola traga a roupa dela vamos deixar na mata deixaram na mata aí os goitacazes cheiraram aí no fundo eles se lascaram aí morreram aí só morreu ele não aí saiu pegando nas tribos tudinho e essa doença se chamou doença dos cristãos olha era que os cristãos diziam Jesus é maravilhoso tome varíola na bunda é Jesus é abençoado mas também os goitacazes não eram falores com esse cheiro não não quisessem se encontrar com um índio desse não porque ele era meio ignorante né é eu acho que até hoje tem gente que é a família do goitacazes não enfrentam com o caba desse não eles são na dele né porque eles não tem medo não se for para morrer eles morrem também se for para matar eles matam tá é os goitacazes eram eu acho que os índios teve os índios cariris que eram muito bravos mas não tinha essa ferocidade toda que o goitacazes tinha não o a igreja ainda tentou colonizar eles e tal e estava até colonizando mas os portugueses queriam mais rápido queriam matá-los e aí só só mataram com varíola que é o sarampo né é e eles morreram muitos que quando eles ficavam com sarampo eles ficavam com febre eles não sabiam o que era aquilo e iam para dentro do rio que sarampo dá um calor dá um frio né eles iam para dentro do rio aí lá eles desmaiavam e iam embora aí os portugueses mataram tudinho olha que coisa linda então preste atenção você tem que ter coragem gente ou você tem coragem ou você vai ficar na mesma não é porque Deus não é poderoso é que você quer que Deus faça tudo você quer que Deus faça uma papa mastigue essa papa e bota na tua boca aí é difícil né é difícil então dizem que esses índios comiam até jeito comiam eles comiam o seguinte eles eram um tipo de honra eles matavam o cara e comiam para dizer eu te mate como você para mostrar que eu sou macho era um tipo de pensamento eles não comiam porque estavam com fome não né é mas também tem uma conversazinha porque os os portugueses e espanhóis que eram um governo luso espanhol quando eles queriam destruir os índios eles diziam isso eles disseram com os índios aqui da Paraíba e não eram canibais eles não eram canibais mas aquele negócio eu quero destruir uma pessoa então eu invento um negócio entendeu é então eu invento um negócio olha a Bíblia é maravilhosa tudo o que acontece hoje já aconteceu no passado só que em dimensões diferentes né tudo 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 então nós não estamos conseguindo vencer os goitacazes fila da mãe o que nós faremos o índio daquele mata cinco da gente na porrada e ele é bruto é ignorante é um cara enorme mas nossa maldade é maior vamos meter cachuba catapora na bunda deles é mesmo olha que ótima ideia nós já nós já está todo a gente já pegou né não pega mais né mas eles nunca tiveram tragam pessoas doentes em meio a roupa deles na mata lá perto dos goitacazes vamos matar esses feis da mãe mas é o seguinte o pessoal vai ficar com raiva de nós vai dizer que nós não é cristão vamos dizer que ele come a gente e é é hum não as vezes eles comem um freio comeram parece que foi sardinha mas o nome do cara era sardinha não foi? quem foi que comeu né? foi eles que comeram o freio sardinha foi? era um freio sardinha eles não eram freio sardinha não era não não vou dizer a unha do goitacazes era santo era não mas também ele não saiu para roubar ninguém assaltar ninguém ele está entendendo? ele vivia na dele lá vamos tomar uma aguinha eita que deu uma sede danada vamos tomar uma aguinha bora? bora? hum está ozonizado está ozonizado está com ozono ah vou tomar ozono quer ver? vou tomar água com ozono agora vem as goitacazes não vou dar tapa não vou nem na faca eu vou dar tapa com os goitacazes olha a mão olha a mão olha a mão na cara deles olha só porque eu tomei água com ozono cuidado para tu não falar besteira demais mas pode ser que tenha algum parede de goitacazes ai eu acho que tem alguns deputados que são parede os bichão grandão deputaiada deputaiada rapaz não não quer não um cheiro para tu goitacazes é consciente eu estou brincando goitacazes eu sei calma goitacazes eu estou falando ao favor de vocês cara é agora estou ozonizado e eu estou forte para correr com medo dos outros agora o café o café vem lá da lua a lua é oca e é de chumbo hum quem prova isso? quem prova isso? eu já estive na lua mas eu estive mais em júpiter do que em lua só que lá em mato não tem um café desse cadê o café? olha aqui o café obrigado meu amor nada meu amigo Deus te abençoe tá? aciona aciona eu estive no rio de janeiro eu posso chiar que eu sou carioca eu sou carioca eu não sou mãe eu nasci eu sou filho de paraíba eu sou carioca você é mais paraíba do que carioca eu sou filho de paraíba tenho cheiro de paraíba minha mãe é paraíba mas eu sou carioca você só nasceu no rio de janeiro amém obrigado Andréa Batista Deus abençoe o seu dízimo tá? como é? eu tenho cheiro de carioca eu tenho cheiro de paraíba tenho gosto de paraíba mas eu sou carioca nada está comprovado eu sou carioca goitacajense eu mato tubarão na tapa velho por isso não mexa não com o rio de janeiro o rio de janeiro é quieto né? São Paulo é cheio de mas o rio de janeiro é quieto mas quando está na briga meu amigo hum sim senhora viu? taberna de foi exatamente não foi a primeira não tá? isso já foi usado na China usado em outros lugares é mas foi matou só o que? um milhão de índios besteira coisa besta besta básica básica crianças mulheres e velhos foram embora tudinho nada é novo sobre a terra nada nem um filho da mãe desse é novo não todas as técnicas que foram usadas e irão ser usadas já foi usada um dia vamos falar sobre Marte hoje uma guerra que houve em Marte terrível viu? mas para terminar esse assunto aqui forte e corajoso é uma atitude que você tem que ter ou você tem atitude meu irmão ou você não será nada você pode viver na igreja pode fazer voto com Santo Antônio pode fazer voto com quem você quiser tem que ter coragem é glória claro que nós temos uma estrutura e às vezes nós trememos na base nós temos que admitir que nós somos humanos e temos tantas limitações mas essa palavra não é para acusar essa palavra é para incentivar ou você tem coragem ou você nunca será nada na vida ou você tem coragem de sentar uma bunda numa cadeira e aprender e fazer um melhor curso ou você não será nada é então é ah pastor eu tenho medo de casar pois não casa eu tenho medo de parir pois não para eu tenho medo de comer pois não eu tenho medo de cagar pois não coma está entendendo? é tem gente que tem medo pois não coma então se a gente for dando homagem ao medo ao medo eu conheço tantas irmãs exatamente Ana Maria para alguns eles eram vidas sem valor aí criaram dizendo que ele comia as pessoas tal eu não sei até onde vai a verdade onde vai a mentira a história é sempre manipulada é é tem gente que pensa que acha que o pastor João Wilson é doido e é mas o mal mas mal sabe que ele fala coisas pesadas de uma forma leve gostei Lala e Magalhões é claro a gente tem que falar profundidades mas não precisa é uma profundidade que ninguém entende você entendeu o que eu falei não entendeu? não? que maravilha né? mas a gente é meio doido também depende da lua né? a gente está na lua crescendo então ou você tem coragem de fazer as coisas de admitir o erro de se levantar não levanta nunca se no tempo da tua angústia se mostrares frouxo será pouca a tua força seja o que Deus quiser né? é se correr o bicho pega se ficar o bicho come então vou pra cima do bicho se lasque você me come o maior furto é oi porra vamos embora em nome de Jesus nem o bicho sabe quando o bicho vê que o cara pegou pesado né? e hoje é muito perigoso até falar uma verdade você fala uma verdade é mais perigoso você falar uma verdade do que uma mentira as vezes uma verdade é mais punida do que uma mentira né? é então a bíblia ela mostra receita pra você ser príncipe eu quero convidar você pra estudar pra ser príncipe eu quero ser príncipe eu quero ser príncipe como é que nós podemos ser príncipe tendo a atitude plebeu tá entendendo? é o pensamento é a atitude que transforma você em príncipe é a atitude que fez Sara casar tá entendendo? é a atitude que fez Rebeca ser mulher de Isaac a religião a fé tá aí Jesus tá aí Jesus tá pra ajudar nós mesmo Senhor eu sou muito medroso me dai coragem ele dá Senhor eu sou muito burro me dai sabedoria ele dá mas as pessoas querem ir no giro da venta e infelizmente tem pessoas que perdem a vida toda eu tava me lembrando hoje de manhã de uma irmã que eu acompanhei ela desde pequena mas desde pequena mesmo ela nunca foi folgosa ela é bonita viu? 1,80m de mulher é bonitona cabelo na bunda crente crente da igreja missionária hebreia é e ela sempre teve uma vida direita ela foi se perder né lá perto dos 40 anos foi que ela foi conhecer aquilo aí foi moída da molesta que era lá do diabo que era lá do cão e caí em cima dela e ela com medo disso com medo daquilo com medo disso com medo daquilo com medo disso eu cheguei pra ela e disse tu não vai ter tua mãe nem teu pai pra sempre não, mulher você acorda né aí hoje ela tá com 52 anos né depressão dentro de casa sem ter nada na vida nem tem filhos nem tem marido nem tem estudo tá entendendo como é isso aí? é isso que Deus não quer mas ela é uma mulher de Deus? é mas ela teve medo isso é arrumar um homem e não der certo se não der, não der dane-se arruma outro né se a gente tiver medo de andar de bicicleta a gente não anda nunca não é você fazer loucuras né faz uma loucura por mim não é tentar viver a vida com fé em Deus com fé no Deus que é poderoso ah pastor o importante é outra vida é pô morra logo e vai se embora o que você tá fazendo aqui vai se embora mas o próprio Jesus Cristo falou eu vim pra que vocês tenham vida se ele veio pra você ter vida o diabo veio roubar matar e destruir ele veio trazer vida tá entendendo? aí você vê uma mulher tão direitinha que só deu um errozinho foi só a metade da sua pontinha já no final já no final da da né da sua juventude mas outra doida meu amigo eu conheço mulher que que é doida e isso deu certo então as vezes por isso que a Bíblia não seja justo demais pra que você não condena você mesmo né quem não pode com a mandinga não carrega a patuar já já dizia o véio ditado é então você tem que lutar se não deu certo muda 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 tá entendendo? hã? é não precisa não não precisa não é Luísa não precisa não Luísa não preste atenção nesse pessoal não tá tem pessoas que eu vou falar um texto aqui pra você tá assim tem pessoas que só vivem do fracasso dos outros né eles não tem luz então tenha fé tenha coragem tenha fé tenha coragem coragem em Deus coragem coragem tenta tenta luta levanta hã? vamos tomar um cafezinho bora? vida coragem vida e coragem tá? pra você e pra todos nós que Deus nos dê coragem Senhor me dai coragem e sabedoria eu quero convidar você pra estudar como ser príncipe Jóius de Assis dá uma olhadinha é um estudo bíblico tá na bíblia as atitudes que vão tornar você nobre as pessoas falam dos nobres mas as vezes esquece que os nobres também tem qualidades entendeu como é a coisa? os nobres tem qualidades e as vezes a nossa vida ela ela é montada em cima das nossas atitudes você não é príncipe só porque você é crente eu sou crente crentinho de Jesus crentinho de Jesus eu sou quente 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 eu sou quentinho quentinho de Jesus amém glória a Deus seja quentinho de Jesus mas as vezes o cabalho é crentinho de Jesus e tem umas atitudes totalmente não é pecado não é porque vai comer ninguém não rapaz não é porque vai estar olhando pra bunda de ninguém não não estou falando nada disso eu estou falando atitudes de príncipes Davi se tornou príncipe porque enfrentou o gigante se Davi fosse covarde ele não seria príncipe nunca e Davi era mistiço era neto de Canaã de Raabe a meretriz de Canaã ela é loiro né e os judeus eram pardos na época e ele era muito desprezado atitudes de príncipe será que eu estou tendo atitude de príncipe senhor senhor me ajuda a ter atitudes reais né tem gente que vive na fuleiragem e quer ser rei tá entendendo chegou um um pastor amigo meu mas rapaz eu dirijo a igreja e não dá certo mas eu percebi que ele gosta do fuxico tá entendendo a irmã fulana eita foi pra praia mostrou a bunda mostrou a metade da bunda a bunda toda a bunda toda a igreja toda fuxiqueira meu Deus do céu eu não queria participar de uma igreja dessa pra que a igreja da fofoca as irmãs olhando qual é a cor da tua calcinha se tá aparecendo se o sapato tá feito aí meu amigo não dá pra ser príncipe com atitude chula você tá entendendo o que que tu acha hein o que que a irmã e a filha da irmã tá namorando com quem tu acha que ela deu beijo no namorado dela deu foi toda a língua a língua toda metade da língua a sua ponta fuxiqueira ó você pode ser pastor pode ser pai não sei o que for mas se tiver uma atitude de ver a fuleira dessa aí não dá certo tá entendendo como é a coisa mas eu gosto de fuxique sim rapaz vai assistir o programa da Judite aqueles fuxiquezinhos ali é legal mas não tem nada a ver com igreja né aí é é trabalha do mesmo jeito né é é então é então assim se a gente tiver uma atitude muito chula todos nós somos meio chulinhos também né mas assim é se você quer ser rei qual é a atitude de um rei primeira atitude é coragem se o rei não tiver coragem meu amigo ele não reina não reina não porque o inimigo eu vou matar você na espada velho pois vem pra tu ver vem vem que eu vou botar você pro inferno e que eu vá também aí o cara não vem não né coragem Davi teve coragem eu acho que eu não tinha coragem de Davi não aí depende do momento né enfrentar um cara daquele tamanho guerreiro com cinco pedras na mão porque cinco porque ele tinha cinco irmãos ele disse eu jogo uma pedra se eu errar ainda tem mais cinco mas se vier os cinco irmãos eu jogo cada um na cabeça a gente espiritualiza muita coisa mas as atitudes é quem faz a diferença não adianta você entrar no trabalho marchando atrasado o patrão vai botar você pra fora e aí o cara chegou chegou atrasado quantos? meia hora faltou três dias faltou dois dias o patrão vai só juntando você vai ser crente na baixa da égua vai pra rua quero saber não tá entendendo? querem ser grandes tendo atitudes pequenas de mesquinhos Ana Maria verdade Ana Maria então assim nós temos que policiar como é fácil policiar os outros os hipócritas sempre fazem isso os hipócritas ficam policiando os outros procurando defeito nos outros mas nós temos que procurar na gente e policiar nós como é que você começa trinta cursos e não termina nenhum é um defeito agora pra você ficar chorando eu começo tudo não termino nada eu começo tudo não termino não eu vou começar e vou terminar pá você tá entendendo? que Deus nos dê atitude de príncipe e uma delas duas delas é essa ser forte e corajoso ser forte também é uma postura se você for eu sou faquinho eu sou um tadinho eu sou uma miserável aí você é você tem que é uma atitude tá entendendo? seja o que Deus quiser seja o que Deus quiser né? então me tira uma dúvida eu estou sozinho há três anos estou esperando um companheiro com Deus não espere não vá atrás agora eu sou muito caseira só saí mesmo pra trabalhar e resolver minhas coisas será que eu vou ficar só? cuidado mulher pra não ficar só tá? vai atrás vai atrás mulher ir atrás de homem não é errado não nem homem ir atrás de mulher você não ir atrás dos homens dos outros você ir atrás do seu homem vamos caçar marido? bora? ai pastor ai que coisa feia caçar marido tu acha que que Rebeca era um idiota? é? Rebeca viu um velho com um exército e nove camelo de ouro você acha que ela ia ser uma bela? ela saia dando água pra todo mundo? era? olha tome água quem quer água? ela sabia que aquele velho era costume da época pegar mulher na casa dos parentes ele sabia ela sabia que aquele velho vamos sair daqui desse sítio velho miserável vamos embora eu vou ser mulher de príncipe é estou fazendo um curso novo pastor pra melhorar de salário sim faça um curso bota um negócio reage né eu falando sobre coragem a Emene Gilda essa Emene Gilda aqui essa mulher aqui essa mulher ó tá vendo ela? ela e o neto dela ela começou um curso e terminou viu? o curso universitário hoje ela é formada na universidade federal de Gurupi é ó bicha corajosa ela disse epa um, dois, três eu vou fazer e fez o curso e deu certo né ela se superou aquela pra dizer não já estou nessa idade tal né você tem que ter coragem eu aprendi muito isso ou a gente não é você ser doida e se agarrar com qualquer traste na vida não ou qualquer situação é você agarrar o anjo é o que o velho Jacó tinha coragem aí você pode ter santidade você pode não raspar o sovaco não raspar nada pode viver em santidade na sua igrejinha mas se você não tiver coragem você vai ficar com a bundinha na igreja a bundinha em casa a bundinha na igreja a bundinha em casa só isso um ano dois anos três anos quatro anos cinco anos o pastor não diz isso né mas é pra dizer você vai ficar alisando a bunda no banco quanto tempo vamos 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 bora aí você vai montar um negócio você tem que saber o que montar como montar é um espetinho é uma vinda de fruta como é que é se der errado se der lascou mas vamos embora mas vem não dá com fé em Deus não dá agora tem que fazer a sua pesquisa e pedir muita sorte a Deus tenha misericórdia meu pai tenha misericórdia pai misericórdia papai do céu me ajude se apega com Deus mulher se apega com Deus olha mas ele diz pra você diz pra mim também ô Chiquinho oi Chiquinho oi seja forte Chiquinho corajoso forte e corajoso eu fui chamar Chiquinho Chiquinho não estava em casa não ô Chiquinho tu estava onde Chiquinho Chiquinho eu vou mostrar aqui Chiquinho ô Chiquinho Chiquinho cadê cadê vamos lá Chiquinho Chiquinho estava dormindo não Chiquinho ele cadê não não peraí rapaz peraí rapaz esse aqui não deixa eu ver aqui ô Chiquinho ô Chiquinho aqui ô Chiquinho 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 não peraí eu tenho que aumentar o claro aí vai vamos gravar Chiquinho cadê Chiquinho cadê Chiquinho 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 ô Chiquinho ô Chiquinho vamos gravar Chiquinho cadê Chiquinho 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 é pois é pessoal Seja forte e corajoso Em nome do Senhor Jesus Cristo Acredita em Deus Deus é tudo Cadê o foco? Aí Com fé em Deus você vence Porque Deus é tudo, tá? Deus é tudo Então seja forte e corajoso E você vai vencer Porque o nosso Deus é Deus da vitória Agora você precisa Você precisa de De atitudes, tá? É Gostou de Chiquinho? Chiquinho! Bom dia, pastor Eita, Chiquinho Tá dormindo? Tá não Ele saiu antes de mim Foi Tá não Tá dormindo? Não É Seja forte, tá? Corajoso Agora corajoso assim não pra fazer o que é errado, não No mundo A gente precisa de mais coragem pra fazer o que é certo Do que o que é errado O errado se tornou certo O certo se tornou errado, né? Pra fazer sua vida Pra você tomar atitudes Isso não tem idade não, tá? Tem véi que fica véi sem Se você não tomar iniciativa Você vai ficar aí Não vai herdar a terra prometida, não Não vai Engraçado que os outros Rejeitaram a terra prometida Somente Josué e Caleb Possuíram a terra prometida Somente os dois Tá vendo? Os outros foram todos rejeitados Por que foram rejeitados? Eram medrosos Né? Deus não gosta de covarde, não Não tô dizendo assim Que a gente é covarde A gente tem nosso medo, né? Quem é que não tem medo, né? Mas se a gente for viver Em cima do medo Já era Pode ser crentinho de Jesus Pode ser o que for Né? Pode participar de qualquer igreja De qualquer instituição Ou você tem a iniciativa Prac, prac Pro, pro De fazer o que é certo Ou não faz, nunca Seja forte Hum Corajoso É atento, tá? Atento